Sempre fui de rir, não sou de chorar Andando pelas ruas da cidade Eu ganhava o meu pão com o pandeiro na mão E não sabia nada dessa sina A canção me ensinou Vem a vida pelo amor Ah, meu amor Ah, meu amor De onde eu vim? Meu amor Já cantei na primavera Mas toquei foi no verão Descobri que a minha vida É irmã da percussão Eu canto é pra viver Eu lembro pequeno Me dá o sal que eu entendi Bandeiro, menino, bate-o Bandeiro, menino, bate no tom Bandeiro, menino, bate, bandeiro, menino, bate no tom Bandeiro, menino, bate, bandeiro, menino, bate no tom Bandeiro, menino, bate, bandeiro, menino, bate no tom Bandeiro, menino, bate no tom Bandeiro, menino, bate no tom Eu vou, meu pai, minha mãe, minha mãe, quis construir Feliz, a alegria que eu sou Bandeiro, menino, bate bandeiro, menino, bate no tom Bandeiro, menino, bate bandeiro, menino, bate no tom Bandeiro, menino, bate bandeiro, menino, bate no tom Moradinho Moradinho Moradinho